Chuva, alta velocidade e bebida podem ter contribuído para um acidente de trânsito que matou quatro pessoas na madrugada de domingo em Coqueiros, na Grande Florianópolis, no bairro de Coqueiros, em Florianópolis. O Vinícius Carvalho dirige um Peugeot 308 quando entrou na contramão na saída da ilha, na saída da ponte Colombo-Sales. Ele bateu num gol que o motorista de aplicativo Luiz Gustavo Bezerra transportava Mariana de Abreu Bastiã e o filho Ricardo, de quatro anos. O Vinícius, o Luiz, a Mariana e o Ricardo morreram após a colisão. Inclusive, a criancinha foi atirada para fora do carro. Um homem e uma mulher que estavam no carro com o Vinícius sobreviveram e foram encaminhados ao Hospital Celso Ramos, no centro da capital. O acidente foi perto das duas da madrugada, no quilômetro 1 da BR-282, pouco antes da ponte Pedro Ivo, saída da ponte Colombo-Sales. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, os sobreviventes apresentavam lesões graves. Vinícius, que tinha 24 anos, era natural de Florianópolis e deixou uma filha de quatro anos. O motorista de aplicativo Luiz Gustavo também tinha 24 anos, era de Santo Amaro da Imperatriz. Segundo informações da polícia, ele trabalhava para a Uber. A passageira de Luiz Fernando, Mariana de Abreu Bastião, 42, era empresária e retornava da festa de aniversário do pai. Ela foi diretora administrativa da Associação Brasileira de Low Carb e idealizadora e CEO do Projeto Brasil Low Carb, bastante conhecida nas redes sociais. A Mariana tinha quatro filhos, entre os quais o pequeno Rick, de quatro anos, que foi outra vítima do acidente. O marido dela se manifestou nas redes sociais dizendo que a dor era imensurável e que estava muitíssimo abalado com aquilo que aconteceu. O marido dela é médico, chama Carlos Bastião. O Peugeot, que atravessou a pista, ele estava no sentido centro-bairro, saiu da ponte, passou por baixo do viaduto da Ivo Silveira, invadiu o canteiro central em alta velocidade e bateu de frente no Gol. Essa informação foi passada pelos socorristas que chegaram para fazer o atendimento das vítimas do acidente. A informação que chegou depois da polícia, da Polícia Rodoviária Federal, é que os exames feitos no motorista do Peugeot indicam que ele havia ingerido, de fato, bebida alcoólica. Aí a chuva, mais a bebida alcoólica, mais a velocidade, a pista poderia estar um pouco escorregadia ali na passagem debaixo da ponte da Avenida Ivo Silveira, pode ter causado o acidente, pode ter contribuído com o acidente fazendo o carro sair de uma pista para outra.